bom dia aí família tranquilo simbora para mais um dia de pesca já tô dando uma batidinha aqui para esta varana na isca artificial o canô tá aqui mas já vai começar a descer batendo também as piabas no andi e vou tentar esta varana já tá na época dela né aproveitar essas corredeiras aqui certo vamos ver no que dá aí galera aí família quem eu vejo aqui ó nosso amigo sapo aí dormindo no sol e não quer saber de nada e aí correu para dentro tava aqui pegando os tumatinhos eu vi ele na beirinha quietinho que nem um sapo na lagoa vamos descer batendo artificial ali para ver se entra umas tubaraninha bora família aqui no o esqueminha é o seguinte ó já bati toda essa área aqui ó vai ficar artificial né vim dando os lançamentos tudo não é muito propício aqui para para tabarando que não é muita corredeira mas eu já peguei muito tubarana assim imposto normal bati nas corredeiras desde lá de cima nessa parte do rio elas não tomam ativa ainda 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 não né aí eu deixei a isca lá embaixo olha como é que fica a ponta ali ó tá vendo ó a isca tá nadando embaixo da água ali embaixo é uma isca que eu fiz cara vou enrolar com a outra mão aqui para vocês verem olha lá para você ver como é que ela fica lá na só que com a distância né de linha ela vai lá mais profundo né quando ela tá parada assim a vara parada ela fica nadando sozinha ó não tô recolhendo nem nada o lado dela bonito né o caminho tá perfeitinho mostrar de perto vocês a evidência e vou te pegar na mão que euowane puxar para eu nada ó só segurar vão vocês vejam ó ó adoption ó Aqui não tem corredeira forte, mas aí pra você ver, a minha mão tá parada, e aí está nadando bonitona, tá vendo? Quando puxa, então, ó, a nada é muito mais rápido. Aqui não tá tendo jeito de eu mostrar pra vocês direito, mas ó, tá vendo? Vou mostrar essa tela pra vocês aqui. Essa eu fiz uma pintura bem simples, tá vendo? Ó, uma pintura simples, mas ficou perfeitinha, tá vendo? Ó, até escrevi meu nome aqui embaixo. Simples e que funciona pra caramba, brother. Você tem que ver como é que se essa barana estiver ativa, o negócio puxa, mas puxa bonito mesmo, saca? Eu vou mostrar pra vocês qual que é o esquema de fazer ela. Essa semana eu já gravo vídeo pra vocês, o que eu tô devendo, falei que ia mostrar, não mostrei ainda. Mas aí, ó, deixa eu focar aqui pra vocês verem, ó. Simplesinha. Show, perfeitinha. Eu vou ensinar pra vocês aí, ensinar não, né? Vou mostrar como eu faço de uma maneira mais simples, mais tranquila, com o material que vocês têm em casa e vocês fazem ela de boa, certo? Ó, vai lá. Tô parado, não tô nem puxando, ó. Isso aqui atrai o peixe de uma tal forma, brother. Essa barana, sinistro. Manda ação no poço, meu amigo. A pancada atrás da outra. Simbora, vamos tentar mais aí. Vamos tentar pegar mais uns peixes aí. Aí, moleque. E aí, moleque. E aí, moleque. É moleque, moleque. A, moleque. É moleque. É um bagre, está forte, bagrão bonito, vou mostrar a isca que eu não tinha falado para vocês, aí que eu estou pescando, até para vocês verem a cor dela lá, bonito bagre, tinha jogado a artificial lá, aí puxou aqui, olha lá, deixa ela nadando lá, olha que bonitinho, dá maluco, calma, 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 eita, bonito pesca, esse bagre está caprichado, nossa, olha lá, agora, olha aí o tamanho da lapa, meu Deus do céu, olha aí, ah, moleque, nossa, esse, esse, está criado, mano, foi bagadinho, tomar cuidado aqui, por causa do ferrão dele, sempre falo isso para vocês, esses três aqui, se caem na perna, maluco, já é, eita, olha lá, eita, esse está grande, olha aí, vou mostrar de perto para vocês e vou mostrar a isca que eu estou pescando, qual que é o esqueminha, certo? vou trazer vocês aqui perto de mim, vai no cantinho aqui, isso bagre, a mulher, cara, desse bastante rio já, inclusive batendo essa barana nas corredeiras que eu sempre peguei, não quis bater nenhuma, e nem, nem outros peixes, agora que eu fui pegar um, cheguei, era umas, umas oito e meia, nove horas da manhã, agora já é uma e pouco da tarde, agora com certeza, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, mostro, olha aí, o tamanho desse bicho, esse está grandão mesmo, olha, aí família, eu estava mostrando para vocês, eu ia mostrar para vocês aí, é o peito de frango com groselha, né, para vocês verem como é que fica, de um dia para o outro, certo? Você já corta ele em cubim e essa cor não sai na água não, fica o cheiro um tempão e dá resultado, cara, olha isso aí, e a mão está muito suja, né, essa é a isca. Caraca, maluco, a manivela da caidilha, a manivela da caidilha, a manivela da caidilha que é o dentro da água, cara, caramba, maluco, eu não apertei direito, essa carretilha que o irmão Abel, lá da Honor e Rock, ele que me deu essa carretilha, ele já usava faz tempo, até tinha arrumado ela para ele, e ela já estava sem a manivela, e eu não apertei direito, a manivela foi empurriu, essa me faltava, tá vendo? Não fiz direito o negócio aí, já era a manivela, vou ter que pensar com o Morinete, e o muito louco, né, porque o Abel já me deu ela sem manivela, e a minha foi embora. Família, olha que coisa mais linda, cara. E aí, família? Beleza? Mais um finzinho de tarde aí, de pesca. Já desci bem o rio, ó, certo? Hoje só puxou esse bagre, tomei algumas puxadas também, mas não consegui fisgar, certo? É... pesquei com um anzolzinho oito, linhas linhas 0.35, uma chubadinha média, e com o frango na groselha, certo? Só que o rio tá muito baixo, cara, tá dando o quê? Um metro e pouco, aí tá meio difícil, preciso dar uma chuvinha aí pra nós acertar os bichos, certo? De qualquer forma, vou deixar registrado aí, não vou deixar passar batido, porque foi só um peixe, né? Não pode deixar passar batido. Então é mais um peixinho aí, beleza? É nóis, família, obrigado por assistir mais uma vez o vídeo de coração, fica com Deus, compartilha aí, deixa um like, e é nóis, vamos pra próxima. Valeu, família, é nóis!